André, o negócio é o seguinte, quando a gente fala do mercado de pontas, eu até coloquei na thumb aqui dois em específico, a gente fala de um mercado complicado, mercado difícil, mercado custoso, né, que o Atlético sente falta de um ponta ofensivo que gere gols, gere assistências, gere jogadas de perigo, e não é por falar dos nossos, eu acho que não é pelo que o Canobio produz, né, é pelo que ele deixa de produzir às vezes, o Coejo, mesma coisa, o Benítez que não recebe as oportunidades que, na minha opinião, deveria, o Peterson que resolveu beber demais, né, e outros que realmente não agregam tanto valor assim. O Atlético precisa de um ponta, e o Atlético deve trazer um ponta ainda na janela de abril, essa é a tendência inicial, não confirmada ainda. A gente colocou como Keno, Marinho e etc. Qual é o teu perfil de ponta ideal? E o que você acha que o Atlético deveria fazer agora nessa janela, porque tendo em vista que são negócios mais difíceis, negócios mais custosos também? Olha, Furlan, igual você falou, né, o mercado de ponta é um mercado extremamente inflacionado, um mercado onde todos os times estão caçando pontas, né, poucos times têm pontas que hoje entregam assistência de gols com certa regularidade, e o Atlético não é diferente, o Atlético está vendo há quase dois anos que Keno e Coejo não são os pontas que a gente imaginava que fossem nesse sentido. Se entregam muito, entregam muito durante as partidas, mas não entregam gols e o Keno ainda algumas assistências. Vamos lá, temos dois perfis que eu acho que a gente precisa pensar. Primeiro, de um ponta cadenciador, o ponta que vai entregar mais assistências, que vai segurar mais o jogo, vai dar um refúgio para essa bola. E o Atlético teve o histórico de talvez nosso último ponta que entregou gols e assistências e que está ficando livre no mercado, digamos assim, daqui a alguns meses. E a galera já pediu, já foi sondado, que é o Nicão. Pois é. O Nicão... Pode vir de graça. Só que assim, nós temos que lembrar que é o Nicão de três anos após a saída. É, não é o Nicão de 21. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente precisa lembrar. Pode entregar? Pode. O Pablo é exemplo disso. Sim. Voltou três anos depois, com muita desconfiança da torcida e entregou. Está entregando. Graças a Deus, continua entregando. Claro. Ou nós podemos ir, e agora sim pelos dois que já estão na TAMB também, pontas mais incisivas. Agutos. Mais agudos, mais do X1, que além disso podem trazer experiência. Nós estamos falando de Marinho, nós estamos falando de Keno ou de qualquer outro nesse sentido que o Atlético procurar. Esbarramos em um problema. Salários. Qualquer jogador nesse nível, ou o clube de origem aceita pagar, vamos lá, 50% do salário ou fica inviável para o Atlético entrar na disputa. A gente conhece a política do Atlético. Mas hoje, se eu tivesse que optar, e não vou ficar em cima do muro. Entre Keno e Marinho, eu sou mais Keno, tá? O Marinho, eu vejo, né? Não se firma... É igual o Nicão. Já não se firma em clube nenhum há três, quatro anos. O Keno, não. O Keno vem de algumas lesões, mas vem jogando no Fluminense. Se o Atlético trouxesse para mim, poderia ser, sim, o ponto que a gente tanto procura. Cara, eu quero até trazer um pouquinho sobre o Keno. A minha opinião é muito parecida com a tua, tá? Apesar do Keno ter seus 34 anos, né? Está visando aposentadoria daqui a dois, três anos. A última temporada dele foi muito boa. Ele vem com cinco gols, 13 assistências no ano passado. Esse ano, ele não começa tão bem, só faz seis jogos, né? Mas ele vem de uma sequência de jogos interessante. Ah, se machuca bastante. Realmente, ele se machuca bastante. Mas olha, vou até puxar aqui, ó. 2020 foi um ano absurdo para ele. Realmente foi absurdo. Com 11 gols, 10 assistências. O outro, nove gols, sete assistências. Mas ele faz 38, 43 e 53 jogos. Então, um pouco antes, vamos tirar o Piramides, né? E o Al Jazeera lá. Não tem muito o que falar sobre isso aí. Mas ele vem de temporadas com 30, 53, 61 jogos. É muita coisa. E ele realmente tem um histórico de lesão, cara. Mas é um cara campeoníssimo, né, cara? E assim, um ponto que pode ser muito favorável ao Atlético se chama Kuka, né? Ah, sim. O Keno trabalha duas oportunidades, se não me engano, Kuka, em Palmeiras e Galo, se eu não tiver equivocado. É. Então, pode ser um ponto muito positivo para seduzi-lo a vestir nossa camisa. Cara, é um cara muito campeão, cara. Campeão. Ó, campeão carioca, campeão pernambucano, tricampeão mineiro, campeão da Copa do Nordeste, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil em cima de nós, inclusive, faz a jogada do gol e bicampeão brasileiro. Campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Um total de 12 títulos na carreira. É, o Marinho, cara, eu entendo que tem muita gente que se apega ao Marinho também. Mas é o Marinho do Fortaleza. É o Marinho do Fortaleza que, nessa última temporada, fez apenas um gol e duas assistências. É um Marinho que virou reserva no Machuca, que é um argentino do Fortaleza, que é muito bom jogador. Mas o Marinho, ao contrário do Keno, ele vem em uma sequência assim, de 15 jogos, 26 jogos, 16 jogos. Então, é pouco, né? É pouco. Tudo bem que antes ele até teve números consideráveis. Mas o grande ano da carreira do Marinho foram dois. Ele tem um baita ano em 2020 com o Cuca. Com o Cuca no Santos. 24 gols e 8 assistências em 40 jogos. E do Vitória, né? Onde ele salva o Vitória do rebaixamento com 40 jogos, 21 gols e 6 assistências. Em 2000 e...? 2016. 2016. Depois disso, André, ele teve uma temporada positiva. Uma. O Keno teve diversas. Entre os dois, eu sou muito mais o Keno. De verdade, assim. Eu não quero só me apegar só aos dois. Acho que o Nicão realmente... Eu sempre penso assim, se eu acordar amanhã e ver a notícia que o Nicão voltou para o Atlético, vou ficar triste? Não. Não vou ficar triste. Mas eu posso falar que eu esperava mais. Eu acho que o índice de investimento que o Atlético tem hoje em dia, tem tudo isso para fazer, ele exige muito mais. Se a gente quer ganhar campeonatos no centenário, a gente precisa de muito mais. Eu acho que o Nicão seria para completar elenco, não para ser solução. Vem o Nicão e mais um? Pô, feliz pra caramba. Estou contigo nessa. Entendeu? Vou trazer um que é para ser titular e o Nicão para ser... Pô, fantástico. Foda. Vale a experiência, vale a história com a camisa, vale... Tem jogador que não adianta joga só com uma camisa. Ok, mas para ser solução eu também acho pouco. Eu seria time Keno. É isso aí. E você? Quem que você toparia de ser o novo ponta do Atlético? Nomes reais, tá, pessoal? Não vamos colocar nomes e reais aqui que é pior. Nomes reais para a gente poder especular aqui no Atlético e em breve, em abril, vai ter super lives de mercado, vai ter muita coisa. Então já curta aqui o canal, se inscreve aqui também para você receber esses nossos vídeos gravados e a gente seguir nessa toada. Te inscreve na KTO, cupom TRETS para 20% de desconto, 20% desconto não, 20% de bônus no primeiro depósito. Então vem com a gente e vamos junto. Abraço!